Aproveitar que você está ao lado do presidente da Sociedade Esportiva de Picos, pergunta para o presidente também, ele falava agora a respeito do time principal, o time adulto da CEP que vai estar participando da Série B do estadual. E existe essa possibilidade dos jogos que deveriam acontecer no estádio, o vídeo do Nunes de Barros, no Gigantão da Malva, possa acontecer em outro local, em outro estádio. Pergunta para o presidente, a gente observa nas redes sociais principalmente muitos amantes, torcedores da CEP questionando às vezes, reclamando de que às vezes eles não podem, o time não pode jogar no estádio por conta da situação do gramado, mas que infelizmente acontecem festas e as pessoas acabam entrando nessa discussão de que um local que poderia ser utilizado e deveria ser utilizado para a realização de competições de futebol acaba sendo palco de outros eventos, o que acaba também comprometendo a grama do estádio, muita gente pisando, festa. Pergunta para o presidente como é que ele analisa essa situação, dessa possibilidade do time ter que jogar fora de casa, ou até mesmo dessa discussão que existe entre a realização de festas no estádio, a possibilidade do time não poder receber as partidas em casa. Presidente, o nosso apresentador quer saber a sua posição com relação à situação do estádio que vem oferecendo aí outros eventos, mas infelizmente não pode deixar o seu time jogar aqui em casa, não pode nem treinar também. Como é que você analisa? Qual a sua visão? Na verdade isso já vem nos atrapalhando há um bom tempo, não é de agora, esse ano tem sido bem difícil, só que nessa última semana eu consegui sentar com o pessoal que é responsável por aqui e já está sendo feita a reforma, já está sendo trabalhado tudo o que é necessário para que a gente possa conseguir os laudos e creio eu que dessa vez a gente conseguiu, dessa vez vai acontecer e dessa vez a gente vai voltar a ter o estádio para nossos trabalhos de treino, de campo. O certo é que o clube tem que ter onde treinar, campo seria para jogo, mas como a gente ainda está se estruturando, não tem ainda, a gente precisa do estádio para tudo isso e foi conversado com o poder municipal e eles já repassaram para a gente, já até está sendo tudo feito, o teto já está sendo feito, vai ser colocado uma armação de ferro, a grama eu comprei hoje, 170 metros de grama para cobrir, uma operação tapa-buracos, pelo tempo eu não tenho como refazer a grama, eu tenho que fazer uma operação tapa-buracos e aí a gente já, hoje eu já fiz o pagamento, creio eu que até a quinta está chegando essa grama, o pessoal do show aqui, eu consegui conversar com eles para que eu ficasse por dentro da limpeza, eu ficasse por dentro da organização, arrumei uma equipe para fazer a limpeza, foi feita essa limpeza, a gente conseguiu que não entrasse nenhum transporte aqui dentro, nenhum caminhão, nenhum carro, foi feito tudo manual, tudo com o pessoal carregando os ferros nas costas e tal, e eu acho que isso ajudou nessa, digamos que não fosse tão prejudicial para a gente, e também acelerou o nosso tempo de retorno para cá de uso. Então os picoenses podem esperar que vão ter ainda este ano jogos aqui em casa? Sim, sim, a gente está trabalhando para isso e eu creio eu que a gente vai conseguir com o tempo hábil para que a gente possa estar trazendo o Zangão de volta, trazendo a torcida de volta para a Picos, para o estádio e que a gente possa também estar trazendo felicidades para ele. Obrigada, presidente. Então está aí, Cláudio, a gente fica então na expectativa. Obrigada, Cláudio.